Se eu curte essa aqui em longa distância Café tá achando que em substâncias Liga meu pé, traz essa dron Capo roxo, baby, acende esse cast Liga meu pé, traz essa dron Capo roxo, baby, acende esse cast Giro essas notas, baby, tô pela de cem Sei que esses pontos eles não me querem bem Do jeito que eu faço, cê não vai deixar ninguém Luz pra tarde, ó Sei que cê não viu melhor Hoje eu vou bolar no seu blog Mano, não quero um do só Hoje eu lancei esse novo batalho Escopo na bota, porque gira o flag Ela já sabe quem é o mais flag Pra sua visão, a lupa é flag Dizem que eu tô mudado Cé nem tava do meu lado Não pagam com crepe virado Fugues e deixamos de lado Já não sou mais como antes Conto cash na Mustang Baby, nada é como antes Sei que não tô no seu emplante Nessa caixinha, baixa de gris Alça já brindando em mim Jogo no spray, mistura corinho Toda essa inveja no dream Doze era o vinte é meu ano Hoje eu passei de lenda Doze era o vinte é meu ano Baby, não muda meus planos Seu pute é sorte em longa distância Yeah, uh Café da raja, ganha substância Yeah, uh Liga meu plug, traz essa drug Capo roxo, baby acende esse cash Liga meu plug, traz essa drug Capo roxo, baby acende esse cash Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau